Dois, três, quatro, cá por fora, selo professor, vai lutar pela segunda, cruzam a faixa final, primeiro cá por fora para Bilmott, segundo para selo professor, depois Gattinluck, Urbanesco, Hi-Ho e por último Curchevel, resultado do primeiro páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gávera, lançamos a vitória para sete, Bilmott.